Professores dos ensinos básico ao superior, público ou particular, dos 64 municípios brasileiros que apresentaram o melhor índice de desenvolvimento da educação básica e DEB já podem adquirir seu notebook, o computador portátil. A meta do programa do governo federal é beneficiar os cerca de 3 milhões e meio de professores do país. Vai ser uma diferença muito importante, significativa, porque à medida que a gente tenha essa tecnologia em mãos que a gente possa pesquisar as atividades, o conteúdo que a gente vai ser trabalhado em sala de aula e um conteúdo bem atualizado, ele vai ser muito importante para a nossa capacitação e consequentemente em sala de aula para a utilização com os alunos. Para Ivone Magalhães, secretária de Educação de Formosa, será uma revolução no aprendizado porque vai permitir o acesso a tudo aquilo que o governo propõe para melhorar a educação no Brasil. Imagino que é todo o conteúdo de uma sala de aula se tornando acessível aos seus toques dos dedos, das mãos da sua compreensão de responsabilidade usando as máquinas disponíveis. Os computadores, além de saírem mais baratos, podem ser pagos em até 36 parcelas. O governo trabalhou para tirar o intermediário da aquisição do computador. Com isso, o professor compra diretamente do fabricante que adere ao programa, coloca os seus produtos à disposição no site do correio e disponibiliza, através disso, para o professor escolher onde há uma competição entre os fornecedores e automaticamente uma redução do preço. Para financiar o computador, o professor deverá procurar as agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou do Banco Postal dos Correios, para aprovação do crédito. Na hora da compra, é preciso apresentar contra-cheque ou uma declaração da escola em que trabalha. Cada professor só pode comprar um computador pelo programa. E para quem não sabe usar a nova tecnologia, uma parceria entre o governo federal, estados e municípios garante custos de capacitação. O MEC trabalha em parceria com estados e municípios. Ele criou uma entidade chamada Núcleo de Tecnologia Educacional, tanto nos estados quanto no município, que é um centro de suporte e capacitação a professores. Isso está vinculado a um programa chamado Proinfo Integrado do Ministério da Educação, que faz a capacitação do professor na ponta para o uso das novas tecnologias.